Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o pacote Lendas de Verão, que ontem oficialmente foi lançado na loja aí no mundo inteiro. E olhem só, como dá pra ver na tela, o pacote custa R$ 62,00 e ele possui três skins, a skin da Zoe Ponche Tropical, o Embananado Descascado, que tem dois estilos, e a skin da Chapeuzinha de Verão, que também possui dois estilos, e, é claro, as mochilas de cada skin. Eu sei que muita gente gostou desse pacote, então se você gostou também, aproveite pra poder comprar na conta, enquanto o pacote, né, está disponível no momento. E um detalhe muito interessante é que, de acordo com o Licker Firemonkey, esse pacote vai ficar na loja até o dia 11 de agosto, tá? Então tá aí, né, um aviso bem importante a respeito dessa data, possivelmente depois do dia 11, esse pacote vai sair da loja, e pode demorar um bom tempo, né, pra voltar de novo. Então aproveite, né, pra você comprar na conta, enquanto está disponível aí no Fortnite. E aproveitando aqui esse assunto de itens, ontem à noite lançou na loja a música do dispositivo, a música do lobby, né, a música rara, que contém a música, né, do evento final da temporada passada, o evento dispositivo. E tipo assim, um detalhe muito interessante, é que ontem a Epic Games colocou lá no canal oficial do YouTube do Fortnite, como dá pra ver na tela, algumas músicas do lobby completas, tá ligado? Então se você curte bastante algumas músicas no lobby, agora você pode, né, ou escutar a versão completa lá no canal oficial do Fortnite. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre mudanças no mapa. Todo mundo percebeu, eu acho, né, que ultimamente o mapa está mudando com bastante frequência. Sexta-feira passada o mapa mudou, e nessa segunda-feira o mapa mudou novamente. E olhem só, de acordo com vazamentos, no dia 30 de julho, ou seja, amanhã, o mapa vai mudar de novo, né, no caso, a água vai diminuir novamente. E, manos, um detalhe importante, é que a cidade de Atlântida ainda assim vai aparecer no mapa nessa temporada. Lembrando que a cidade de Atlântida, pra quem não sabe, é a cidade do Aquaman, que vai aparecer lá no norte do mapa, perto do Litoral Límpico. Então tem o pessoal comentando que amanhã mesmo, a cidade de Atlântida já vai aparecer no mapa, mas não é confirmado, né, na verdade, tudo indica que Atlântida só vai aparecer no mapa na próxima semana, quando tiver uma atualização massiva no jogo, né, ou seja, no dia 4 de agosto, ou no dia 5, que é numa quarta-feira, beleza? De qualquer forma, fiquem ligados, se amanhã tiver uma mudança no mapa de novo, né, sendo mudanças pequenas, eu vou mostrar todas elas aqui no canal para vocês. E olhem só, manos, agora eu quero comentar a respeito das notas do patch. Todo mundo tá ligado que desde o lançamento do capítulo 2, ou seja, já faz um bom tempo, a Epic Games não coloca mais no site deles as notas do patch, né, comentando todas as modificações, com detalhes tudo certinho. O que deixou a galera, né, bem frustrada, afinal, notas do patch é uma parada muito importante para a gente saber, né, todas as mudanças aí das armas, dos itens, no geral do game, tá ligado? E olhem só que interessante, recentemente, o Leaker Hypex divulgou lá no seu Twitter que ele mesmo está criando um site mostrando todas as modificações aí de cada atualização do Fortnite. E manos, isso vai ser muito legal, ou seja, basicamente, as notas do patch, tá ligado? Então, como dá para ver na tela, ele está criando esse site que quando tiver alguma atualização massiva no jogo, né, tiver alguma modificação nas armas, nos itens, na gameplay no geral, esse site, né, vai ser atualizado automaticamente e vai mostrar todas as mudanças aí para a gente. Ou seja, basicamente, as notas do patch antigas que a Epic Games divulgava para a gente, tá ligado? Claro que isso não é uma parada muito legal no sentido de que um próprio membro da comunidade tem que criar um site, né, mostrando as notas do patch, o que deveria ser obrigação da Epic Games fazer isso, tá ligado? De qualquer forma, parabéns ao HyperX, ele está criando um site, né, que pelo jeito vai ser muito útil mesmo e assim que o site estiver pronto, é claro, eu vou comentar, né, todas as notas do patch aqui no canal, né, em cada atualização para vocês. Eu espero mesmo, né, que esse site fique muito bem feito, porque pelo jeito, tá sendo muito bem criado por ele, tá ligado? Então, parabéns novamente ao HyperX, ele está dando uma força gigantesca para a comunidade, porque realmente, né, quando tem alguma atualização, é muito demorado e cansativo para a galera ficar buscando, né, todas as mudanças aí de armas e tudo mais. E se tivesse um site, né, mostrando todas essas mudanças automaticamente para a gente, ia ser muito útil mesmo. Então, eu espero, né, que esse site fique pronto em breve. E é claro, assim que ele ficar completamente, né, finalizado, eu atualizo vocês aqui no canal. E, rapaziada, todo mundo está ligado que nessa temporada, a Epic Games está colocando vários modos por tempo limitado de volta no jogo e alguns outros modos estão sendo lançados também. E olhem só que interessante essa sugestão postada lá no Reddit pelo usuário chamado Slap. Ele colocou nessa imagem uma sugestão muito simples de um modo por tempo limitado somente de itens míticos. E, sendo bem sincero, eu acho que esse modo será bem bacana, levando em conta, né, que o modo ouro maciço foi lançado há um bom tempo atrás e no modo você encontra somente armas lendárias, porque não ter um modo com somente itens míticos, levando em conta que ultimamente vários itens míticos foram lançados no Fortnite. Então, ele colocou nessa imagem aqui todos os itens míticos que poderão estar, né, fazendo parte desse modo. Olhem só, o arco mítico da Tenetina, o rifle de assalto pesado do Miausculo, a Scar da Sky, a metralhadora de tambor do Midas, ou da Jules, né, que é basicamente a mesma arma, a minigun do Brutus, a desempuxadora da Sky e também os itens lançados nessa temporada, o vira-vira da Oceano, o rifle de rajada dela também, a espingarda do Meow, aquela desempuxadora, né, toda diferenciada da Jules, que é bem bacana também, e também, é claro, né, não podia esquecer aí da arma, né, muito bacana, que é o lançador de granadas de ondas de choque do Meow, tá ligado? E ele também colocou no canto alguns outros itens míticos, como, por exemplo, a lâmina do infinito, né, que, sendo bem sincero, acho que essa arma poderia ficar de fora desse modo, e também o peixe mítico dourado, que você encontra, né, raramente, muito raro mesmo, aí nas suas partidas, e é claro que nesse modo, assim como o modo ouro maciço, você encontraria somente os baús raros, que tem somente armas míticas, e, manos, eu achei essa ideia bem interessante, porque nessa temporada, vários modos por tempo limitado já estão voltando no jogo, e alguns outros modos estão sendo lançados também, então acho que seria bem bacana ter um modo, né, somente com armas míticas, eu acho que será bem legal mesmo, né, só que é claro, apenas uma sugestão, não quer dizer que esse modo vai ser lançado no futuro do jogo, então deixe embaixo nos comentários se você gostaria também ou não que esse modo fosse lançado no futuro do Fortnite. E, rapaziada, a Epic Games acabou de anunciar lá no site deles uma matéria muito interessante, comentando sobre uma picareta do Hulk, isso mesmo do Hulk, que vai ser lançado no Fortnite, e se você tem Playstation 4 ou Xbox One, você pode conseguir a picareta de graça ao comprar o jogo dos Vingadores. Olhem só o que eles escreveram aqui, Obtenha a picareta esmagadores do Hulk com o estilo adicional Hulkbuster ao concluir o beta do Marvel's Avengers no Playstation 4 ou Xbox One. Libere seu Hulk interior. E antecipação ao lançamento do jogo Marvel's Avengers, jogadores de Fortnite no Playstation 4 e no Xbox One poderão desbloquear a picareta esmagadores do Hulk com o estilo adicional Hulkbuster. Como obter então a picareta esmagadores do Hulk? Para ter essas mãos incríveis em suas mãos, incluindo o estilo Hulkbuster, você precisará concluir os 3 desafios da Sala Harm, acho que é assim que se fala, no Playstation 4 ou no Xbox One. Esmagadoras grátis. Observação, a picareta esmagadores do Hulk com o estilo Hulkbuster ficará disponível para compra na loja de itens no futuro. Então, se você não tem Playstation 4 ou Xbox One assim que nem eu, tá ligado? Se você só joga no PC, por exemplo, essa picareta vai ser lançada na loja no futuro para você poder comprar na sua conta também. O beta do Marvel's Avengers estará disponível para download no Xbox Live e na Playstation Store. Confira a programação completa do beta. 7 a 9 de agosto beta da compra antecipada para Playstation 4 apenas jogadores da compra antecipada do Marvel's Avengers para Playstation 4. 14 a 16 de agosto beta aberto então, né, para Playstation 4. E 14 a 16 de agosto também beta da compra antecipada para Xbox One apenas jogadores da compra antecipada do Marvel's Avengers para Xbox One. E 21 a 23 de agosto beta aberto para Playstation 4 e Xbox One. Além de concluir os 3 desafios da Sala Harm, você precisará vincular as suas contas do console da Epic e da Square Enix. Primeiro, verifique que sua conta Playstation ou Xbox Live está vinculada à sua conta Epic Games. Em seguida, acesse o link que está aí na tela e vincule sua conta Epic Games. Como funciona? Criamos um vídeo para explicar os passos. Lembre-se, o último beta do Marvel's Avengers termina no dia 23 de agosto. Não queremos ver você com raiva, então corra para concluir o beta e os desafios da Sala Harm antes que seja tarde demais. Não consegue participar do beta? Vamos disponibilizar a Picareta Esmagadores do Hulk com estilo adicional Hulkbuster na loja de itens no futuro. Fique ligado nos canais sociais do Fortnite para saber mais detalhes ainda nesse mês. Então olhem só, no mês que vem em agosto, muito em breve, vai ser liberado o beta do jogo Marvel's Avengers e se você participar do beta do Playstation 4 ou no Xbox One você vai conseguir na sua conta totalmente de graça no Fortnite a Picareta Esmagadores do Hulk como dá para ver na tela que tem dois estilos muito bacanas, tá ligado? Então tá aí uma novidade muito show que a Epic Games anuncia hoje a respeito de um novo item gratuito, né? Gratuito entre aspas porque você tem que comprar o jogo, né? Aparentemente você precisa comprar para participar da beta mas enfim se tiver outra informação a respeito dessa grande novidade é claro eu atualizo vocês aqui no canal, beleza? Mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você gostou bastante do pacote Lendas de Verão como eu falei para vocês o pacote possivelmente de acordo com vazamentos vai ficar na loja até o dia 11 de agosto então se você gostou muito do pacote aproveite para você comprar no momento, né? Quem sabe depois do dia 11 o pacote saia da loja e demore um bom tempo para voltar de novo e se você gostou do vídeo deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e para todo mundo ficar ligado que o Hypex está criando um site que pelo jeito está muito bem feito que vai mostrar para a gente todas as notas do patch aí de cada atualização do jogo afinal, todo mundo sabe que a Epic Games deixou de comentar as notas do patch desde o lançamento do capítulo 2 há muito tempo atrás então se esse site realmente ficar muito bem feito vai ser uma parada muito boa mesmo para a comunidade do Fortnite, né? Então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui tchau 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 tchau